Salve, salve galera! Aqui está falando o Gessé do canal do Universo da Fisiologia. Continuando minha viagem aqui, hoje é segunda-feira. Dia da sala é aparecida, só que não é aparecida no interior de São Paulo. O maior restaurante antes da lona. Aí ó, ponto de apoio, TMF Turismo. Aí ó, fazendo uma parada aí, o pessoal deve estar almoçando aí. Aqui ó, fica aqui na Presidente Dutra. Dá um giro aí ó. Aí ó. Aí Dutra, ó. Onde esse caminhão está descendo aí, é sentido Rio. Onde está subindo aquele caminhão do Mercado do Rio, é sentido São Paulo. Aí ó, bondinho lá. Aí ó. Restaurante da lona. Ponto de apoio aí ó. Aparecida interior de São Paulo. Então é isso aí pessoal, não vai. Esse foi um pequeno registro aqui ó, do ponto de apoio. Gostou do vídeo, deixa o like. Gostou do canal, se inscreva. Tamo junto, pode abraçar tudo. Aí ó pessoal. Onde está passando marrom aqui, passando um pouco de apoio aqui ó. MF Turismo já vai sair aqui ó. Onde apoio, o restaurante da lona. E a parecida. Aí ó. Serve 25, com churrasco 35. E aí? 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 Aí ó pessoal, acompanha. Movimentação. Pensava que não ia dar tempo. Mas tá aí o meu primo aqui. Tamo indo rumo a Cachoeira Paulista lá. Aí paramos aqui em Aparecida. Vamos dar uma passeada aqui. Almoçar aqui no restaurante. Seguir viagem. Vamos lá? Tchau. 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 Obrigado.